Atenção, DJ Pedrão e Xindo Produções apresentam Caldo dos Cotas Caldo de quem? Caldo dos Cotas Domingo, 1 de Maio, Dia do Trabalhador A partir das 12 horas, até não poder mais Ao preço único de mil quanzas Elas não pagam até as 13 horas Os DJ são... Marlene Herpé, Piercing, Davix, Isaac Shima, Nex, Bolada e Cláudio Peixoto Convidados, Luton da Estragamesa e o lendário Sobruço Músicos Convidados Poper, Herberto, Dorga Nogueira, Celte Mancel, Aguaji e Admen Carlos Daio e Undaca de Jeff Brown Estamos localizados no Futungo Faculdade Junto à Praia dos Generais, no Adonai Space Terminais telefónicos 935-4197-82 935-10-58-87 946-36-12-48 Trago seus amigos, venha a curtir O Caldo dos Cotas Caldo dos Cotas